Quem são os 144 mil selados que o livro do Apocalipse faz referência? Nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje, dentro dessa série O Arrebatamento. Temos explicado sobre acontecimentos futuros, para que você não seja pego de surpresa, para que você venha se preparar para o dia e a hora que o nosso Senhor vai voltar. Que não sabemos, mas podemos ver os sinais, podemos ver o que tem acontecido hoje no mundo, que a sua vinda está muito perto de acontecer, tá? Mas eu quero desde já que você escreva nos comentários a sua dúvida, a sua pergunta, o seu pedido de oração. Se você deseja conversar conosco, você quer esclarecer algum assunto que está confundindo, colocando dúvida em você, escreva, nós vamos responder a todos e vamos ajudar o mais rápido e da melhor maneira possível. Bom, no livro de Apocalipse, capítulo 14, a palavra de Deus, ela cita sobre os 144 mil, tá? Eu vou ler para você e depois eu vou explicar o significado disso, de acordo com o que nós cremos. No capítulo 1, no capítulo 1, no versículo 1 do capítulo 14 diz, o apóstolo João escrevendo a sua visão. Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião e com ele 144 mil, tendo na fronte escrita o seu nome e o nome de seu pai. Então, se você perceber, na fronte dos 144 mil, ou seja, na testa, está escrito o seu nome, o nome do cordeiro e o nome de seu pai. Você vê que a besta, ela imita o nosso Senhor Jesus em tudo, porque a marca da besta vai estar também na testa e na mão das pessoas, né? E aqui nós vemos o nome do nome do cordeiro e do pai também na testa. Até nisso, a besta tentou e tenta imitar o cordeiro de Deus. Bom, no versículo 2 diz, E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144 mil, que foram comprados da terra. Então, mais uma vez, ele faz aqui a referência sobre os 144 mil que foram comprados. São estes, se referindo aos 144 mil, são estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos, são eles os seguidores do cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos, dentre os homens, primícias para Deus e para o cordeiro. Primícias são os primeiros, tá? Quando você lê na Bíblia, fazendo referência sobre primícia, são, por exemplo, numa colheita, a palavra diz que os primeiros frutos deveriam ser dedicados a Deus. Então, teve uma colheita, os primeiros frutos iam para Deus. E aqui, a palavra de Deus faz referência aos 144 como primícias para Deus e para o cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Ora, você vê que os 144 mil, que a palavra de Deus faz referência, eles representam os puros, tá? Que carregaram santidade diante do Senhor. Carregaram a santidade diante dele. Se a gente voltar um pouco no versículo 1, diz, Olhei e eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele, 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. Então, quando você vê essa referência, e também das primícias que eu já expliquei, chamadas primícias para Deus, são aqueles que se santificaram, carregaram essa santidade, se separaram para Deus, se consagraram para Deus. Os 144 mil é, na verdade, um número simbólico, tá? Não é que serão exatamente, ou apenas, 144 mil pessoas que serão salvas. Não. Jesus morreu por todos, todos que aceitam e desejam a salvação, a vida eterna. Mas, os 144 mil representam um número simbólico, como eu disse, e é múltiplo de 12, fazendo referência às 12 tribos de Israel, fazendo referência aos 12 apóstolos. Essa santificação, nós alcançamos quando nós nos dedicamos a Deus, quando nós nos afastamos e nos separamos daquilo que desagrada a Ele e é contra a Sua Palavra. no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, versículo 8, a Palavra de Deus, ela dá um conselho para todos nós, você que quer se santificar diante dEle. Ele diz, no versículo, Eclesiastes, capítulo 9, no versículo 8, diz assim, muito bacana, ele diz, em todo o tempo, não é por algum momento, não é por algumas horas, em todo o tempo, nem por alguns dias, em todo o tempo, sejam alvas as tuas vestes, ou seja, santificação. Pessoa que está santificada e deve se santificar para Deus, que é a referência dos 144 mil que o Apocalipse faz. então, ele diz, em todo o tempo, sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. O óleo simboliza o Santo Espírito de Deus, todos sabem disso. Então, ele diz, sejam alvas as suas vestes, ou seja, procure se santificar na minha presença e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça, que é o Espírito de Deus, que é a presença de Deus dentro da pessoa, dirigindo a vida da pessoa, dirigindo os pensamentos dela, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Pode faltar o namorado, pode faltar o amigo, pode faltar até o dinheiro, mas não pode faltar o Espírito de Deus na sua vida. Eu peço que você tenha esse entendimento, essa visão, e se aplique em receber o Espírito de Deus. Nós já ensinamos aqui várias vezes, para que você, quando Jesus voltar, ou chegar o dia da sua partida, a sua salvação esteja garantida. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado, compartilhe com o maior número de pessoas possível, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e notificações, dê o seu like para você abençoar aqui a nossa comunidade, e fique atento ao próximo vídeo que nós temos falado desse assunto, a série Arrebatamento. Aqui vai três dicas para você ser mais feliz. Se você quer mais desse conteúdo, inscreva-se no nosso canal, ative também o sino de notificações e deixe o seu comentário.